Música Grio era o nome dado aos contadores de histórias, genealogistas, músicos e poetas responsáveis pela transmissão da tradição oral no antigo Império do Mali Que é um império que é muito glamuroso dentro do contexto da história ocidental Porque estava associado com riqueza, com ouro, foi um império muito poderoso que se forma numa determinada luta onde Sundiata Keita ganha de seu opositor em 1235 Essa história é contada desde 1235 e hoje sabe-se dessa história porque ela foi contada Os griots contadores de histórias eram guardiões da memória das lutas e glórias de seu povo Havia várias modalidades de griots Os griots instrumentistas, os griots cantores, os griots animadores, entre outros Havia também mulheres que exerciam a função de griot Os griots músicos eram responsáveis pela preservação de canções importantes para o Império Mali Eles usavam instrumentos como o corá e o balafon Ainda presentes na cultura africana Era uma vez uma princesa e essa princesa morava lá em cima, lá no céu E um dia ela resolveu dar um passeio aqui na terra A prática dos griots inspirou no Brasil associações que também valorizam a tradição oral Uma delas é a griots, os contadores de histórias A entidade busca reviver a tradição africana em asilos e hospitais de Campinas E aí ele falou assim, olha, se você conseguir comer toda essa comida E era uma comida que dava para umas 100 pessoas Você vai poder casar com a minha filha Essa questão de história é uma coisa que se aprende também E eu tenho ensinado minha sobrinha Antes eu chegava, tenho uma história nova para te contar Agora quando eu chego ela pergunta Qual história nova que você tem para me contar? E ela também já começa a contar a história Eu não sei te explicar, eu acho que faz parte da alma da gente as histórias Na cidade de Lençóis, na Bahia Há também uma associação que valoriza e se inspira na tradição oral A Ação Griot A entidade apoia projetos pedagógicos que contemplam práticas de oralidade Nas comunidades indígenas, quilombolas e nos povos de terreiro Com o objetivo de preservar suas tradições Fala galerinha Se você curtiu esse vídeo já vai deixando o seu like Mas se você é curioso e gosta de coisas peculiares como eu Já se inscreva no canal para ajudar essa professora louquinha a viajar pelo mundo Ah, e se você quer me conhecer melhor, me siga nas redes sociais Meu Instagram se encontra aqui abaixo do vídeo Corre lá, manda seu direct de sugestões de temas para os próximos vídeos Hasta luego!